As comemorações em memória das vítimas das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki têm mais importância ainda depois do acidente na central nuclear de Fukushima. Passadas sete décadas sobre a tragédia, como provadamente desnecessária no fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 11 de março de 2011, encadeou-se o desastre nuclear na central de Daishia em Fukushima, o mais grave desde o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Fukushima não teve a mesma origem que os bombardeamentos de 1945, mas acabou por ter um forte impacto na população. No fim, pouco importam as causas das catástrofes nucleares. Os japoneses rejeitam o nuclear e manifestam-no. São insensíveis às desculpas dos dirigentes da TEPCO. Apresentamos as nossas desculpas do fundo do coração por este grave acidente que provocou a radioatividade na atmosfera e nos cursos de água, que teve efeitos na água potável e nas colheitas, causando problemas a toda a população. Depois da explosão, os dirigentes políticos e a TEPCO fizeram várias conferências de imprensa, mas foram sempre vagos sobre as circunstâncias do acidente. Os japoneses sentiram-se vítimas da falta de informação. A televisão não diz nada, não temos informações. Quero ir embora daqui. Estou furiosa contra a TEPCO, que não tem capacidade necessária para gerir centrais nucleares, quer sinceramente que desapareçam. Os japoneses duvidam das capacidades dos responsáveis na gestão da crise, mas também acham que eles abriram a porta para a saída do nuclear. É uma oportunidade para nos desembaraçarmos de energia nuclear e passar para as energias renováveis. Se deixarmos passar a oportunidade, todas as vítimas desta catástrofe terão sido sacrificadas em vão. Depois das explosões atómicas em Hiroshima e Nagasaki, os japoneses jamais cessaram de protestar contra a energia nuclear. Depois do drama de Fukushima, insistem com o governo para acabar com a opção por esta produção de energia. Os dirigentes demoram a reagir, mas os japoneses ainda fazem o luto de três dramas da história do seu país.